A atratividade é um dos pilares que sustenta uma organização. Sem atrair bons profissionais, dificilmente uma organização conseguirá gerar bons resultados. Qual o papel do RH nessa história? Para descobrirmos, continuaremos nosso papo com o professor Fernando Coelho, doutor em Administração Pública e professor de Gestão de Políticas Públicas da USP. Você está assistindo a mais um Conversações. Fernando, você coordenou o curso de Gestão de Políticas Públicas da USP durante alguns anos. Então, deve conhecer bastante as expectativas dos alunos a respeito do futuro profissional. E um dos problemas da Administração Pública atualmente é a atratividade. Como que você vê a atratividade do setor público, a partir da expectativa, da sua experiência, da relação com os alunos? Muito bem. Em primeiro lugar, eu acho importante no Brasil nós recuperarmos o valor e o papel do serviço público. Nós distorcemos a visão que a sociedade tem de se trabalhar no setor público. Geralmente, quando nós conversamos com pessoas, pelo senso comum, setor público é sinônimo de estabilidade, uma entrada num serviço que você entrou, você já tem uma perspectiva de uma aposentadoria, ou seja, as pessoas vão trabalhar pouco e assim por diante. Tanto é que isso hoje é muito disseminado por aquelas pessoas que ficam dioturnamente se preparando para concursos públicos, que é a ideia do concurseiro. Algo, inclusive, trabalhado por essas organizações que têm esse papel de preparar as pessoas para concursos públicos. Isso ajudou distoar. Claro que a atratividade passa hoje por nós buscarmos os melhores quadros para dentro do setor público. Esta sempre foi uma preocupação, desde a instalação dos primeiros concursos públicos no Brasil, nos anos 30 do século passado. Hoje nós podemos dizer o seguinte, olhando para esses alunos que se preparam para vir a trabalhar no setor público a partir de uma formação em administração pública, gestão pública, políticas públicas, gestão de políticas públicas, são pessoas imbuídas de processos de mudança. Então, em primeiro lugar, nós precisamos repensar como atrair essas pessoas, muitas vezes, por quê? Elas, quando prestam concurso público, o próprio concurso público hoje só está baseado na noção de qualificação, provas objetivas, que tem que, obviamente, seguir o regramento, a questão da impessoalidade, que está dentro do nosso direito constitucional e administrativo. Mas nós precisamos avançar. Os concursos públicos precisam começar a considerar a questão da gestão de competências. Precisam ser discutidos com maior profundidade. Precisa haver uma divulgação mais ampla desses concursos, deixando claro para as pessoas que vão prestar qual é o perfil. Muitas vezes as pessoas prestam todos os concursos, simplesmente pela necessidade de estar prestando e concorrendo, ou se arriscando, quem sabe eu entro. Então, o Estado, em primeiro lugar, precisa pensar melhor esse perfil e desenvolver melhor esses concursos públicos para fazer com que essas pessoas que estão estudando para isso se motivem para esse tipo de processo. Para não ficar só também em busca de uma mera relação de emprego. Exatamente. Ou um preenchimento de uma vaga que precisa ser feita no curto prazo e a qualquer custo. E gostei de uma colocação que você fez a respeito dos concursos que estão preparando, das empresas preparando muita gente para concurso. E aí eu acho que bate de frente com a lógica que deveria ser, não sei se é, mas dos cursos de formação mais específico como gestão em políticas públicas, que não é preparar para o concurso, mas preparar para o serviço público. E aí tem uma certa distância. Como que você vê que a administração pública poderia atuar para tentar fazer com que a gente possa trazer essas pessoas que se preparam para o serviço público e não que se preparam apenas para o concurso público, assim como as crianças que se preparam para o vestibular, ao invés de se preparar para a carreira e para a vida? Perfeito. Nesse caso a gente tem que começar a pensar em um modelo mais flexível de entrada dentro do serviço público. Primeiramente, o concurso público sempre vai ser o instrumento mais importante do ponto de vista da administração dentro do modelo burocrático, baseado na impessoalidade. Mas a gente tem que buscar mesclar esse instrumento com outras formas. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos os cargos de livre provimento. Muitos desses cargos de livre provimento historicamente foram ocupados de um ponto de vista apenas de indicações políticas. Mas, na última década, diante da necessidade dos gestores começarem a formar boas equipes de trabalho, até pela competição política eleitoral que faz com que esse gestor tenha que aportar resultados para conseguir uma legitimação, a entrada desses meninos e meninas formadas nesses cursos pelos cargos em comissão tem sido uma opção. E nós temos observado isso. Muitos realizam estágios em diversos órgãos públicos, em governos municipais ou mesmo em governos estaduais. E quando terminam esses estágios são convidados a integrar essas equipes. E o que nós acabamos percebendo é que esses meninos hoje que estão nesses cargos em comissão acabam estando muito mais motivados para o serviço público. Por quê? Porque nesses cargos há maior proximidade com o processo decisório, nesses cargos há maior capacidade dessas pessoas influírem dentro da formulação ou da implementação de políticas públicas, que é o que infelizmente muitas vezes não ocorre em carreiras que foram estruturadas para isso. Porque ainda há um distanciamento entre o corpo burocrático, inclusive da elite burocrática, em relação aos gestores públicos enquanto mandatários políticos e dirigentes públicos. Então enquanto essas carreiras ainda estão distanciadas, que é uma questão que nós precisamos mudar no Brasil, temos boas experiências de aproximação entre essas carreiras e os mandatários políticos, o caminho do cargo em comissão tem sido um caminho que muitos desses meninos têm buscado dentro dessa noção mais de flexibilidade para alcançar uma posição no setor público. Para alguns isso ainda é muito criticado, falando que isso acaba sendo uma burla do princípio constitucional do concurso. Como que você vê essa crítica? Na verdade, eu acho a crítica válida. Mas eu acho que nós estamos numa realidade no Brasil que nós não vamos mudar no médio prazo. Nós temos uma realidade de um modelo burocrático incompleto, inacabado, onde nós não partimos plenamente para um processo amplo de profissionalização pelo modelo burocrático da meritocracia e da impessoalidade baseada em amplos concursos públicos. Então esses cargos estão à disposição. Eu acho que há até um ganho na ocupação desses cargos do ponto de vista de uma indicação mais técnica em relação à forma que esses cargos vêm sendo ocupados até hoje dentro de uma natureza mais política, do compadril, das relações pessoais. E nós percebemos que é uma primeira porta de entrada para esses jovens que depois podem se animar e aí se voltar para se preparar para um determinado concurso público em específico. Eles têm a oportunidade de ter esse primeiro contato com o Estado. Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte. Hoje, olhando para esses diversos cursos que formam o chamado campo de públicas no Brasil, tem desde o início os meninos e as meninas que já se preparam para os concursos. E aí talvez dentro de uma escolha um pouquinho mais relacionada com o seu perfil ou com o seu desejo de atuar. Essas pessoas não ficam atirando para todos os concursos públicos. E tem aqueles que estão mais voltados para terem posições mais pontuais, trabalharem por projetos ou por ciclos de gestão dentro do setor público, independente de ter filiação partidária. Perfil mesmo. É uma questão de perfil. E essas pessoas vão atuando em governos, em cargos em comissão, ora trabalham em uma organização, depois se dirigem para outra e tentando ali colocar o seu conhecimento técnico à disposição daquela gestão ou daquela organização. Eu entendo até um certo ponto essa crítica, mas nós temos que enxergar algum tipo de avanço nisso, porque é uma forma que esses cargos que são uma realidade dentro da administração pública brasileira, os cargos de livre provimento, passam a ser ocupados também por pessoas que têm competência técnica para esse tipo de trabalho. Bom, professor, muito obrigado. A gente já adiantou um pouquinho os aspectos do concurso público. Não teria como não fazê-lo, já que estamos falando de atratividade. E o concurso público é o principal elemento de entrada na administração pública. Mas agradeço mais uma vez o nosso papo. Conversei mais um pouco com o Fernando Coelho e na próxima semana nós continuaremos a nossa conversa e mais um episódio da nossa série Conversações, RH na Administração Pública, em que trataremos do recrutamento e seleção na área pública. Até lá! Legenda Adriana Zanotto